Fala galera, tudo bem com vocês? Quem entra em campo e joga pela organização são os jogadores, mas as pessoas que trabalham nos bastidores são tão importantes quanto. E na noite da última terça, o Arthur, que fazia parte da Laude, foi acreditado pelo elenco como uma das peças principais para a conquista do Champions e outros campeonatos, anunciou a sua saída da organização. O Arthur, pra quem não sabe, era psicólogo do time e depois virou o Head de Esportes na organização. Teve um papel importantíssimo nessa campanha da Laude no Valorant. O Saci, inclusive, já tinha comentado a importância do Arthur nos pós-jogos, pra ajudar a Laude a se manter firme e voltar de derrotas. Duas coisas que mais me pegaram, me surpreenderam. Primeiro, a presença do Arthur, a presença do psicólogo. Não tinha visto ainda, pode ser por ignorância, por falta de informação mesmo, mas não tinha visto ainda um psicólogo tão presente quanto ele foi durante os jogos, durante treinos, muito presente. Toda hora o cara estava ali, ele era o sétimo cara. E também a forma como... Isso, na realidade, eu já tinha conversado com o Sadako, a gente fez que ele participou do primeiro ato, eu fui dar uma carona pra ele até o office, a gente estava conversando um pouco disso. e ficou claro a forma como vocês conversam, a sinceridade que vocês têm um com o outro e principalmente como vocês todos, principalmente os moleque novo, conseguem ouvir críticas, sabe? E eu queria que você contasse pra gente um pouco disso e o que ficou de fora também desse documentário aí sobre esses dois aspectos. Cara, eu acho que é uma mão lava a outra, né? Porque, tipo assim, o Arthur, ele é um cara, mano, especial. Ele se doou 100% pro nosso time. Então, eu acho que também é muito crédito dos meninos, sabe? O Aspas e o Les, eles darem ouvidos. Porque, tipo, pô, tem muito moleque que não respeita. A gente já passei por muito time. Você sabe também que, cara, a galera não dá tanto valor assim pra psicólogo, pra Steph no geral. Então, eles vieram também com a cabeça aberta. Leva pro pessoal, muito pessoal, uma crítica. E o Arthur, ele é um tipo de psicólogo, cara, que ele vai falar a verdade. Ele não vai passar a mão na cabeça e, tipo, pô, 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 tá tudo bem. Não, o Arthur, ele vai te considerar, não, ele não vai te considerar um jogador de valentia. Ele vai te olhar como se fosse um atleta mesmo, entendeu? De alto regimento. Então, cara, a gente deu muito valor pra ele, assim, do mesmo jeito que ele deu valor pra nós. Então, o respeito, ele foi ali um pro outro, sabe? Então, cara, até quando eu vi várias pessoas, que eu tava vendo a live, assim, a galera assistindo o documentário, e falou, nossa, esse cara fala, esse cara fala muito, meu Deus. Aí, tipo, às vezes, fala, os cara tá até de cabeça baixa, não sei o quê. Mas, tipo assim, isso é questão da disciplina. A gente vai escutar o cara. Porque, pra gente, o Bazooka, o nosso capitão, que está de hack, e o Arthur, eles são superiores, entendeu? E a questão da disciplina, a gente vai escutar o que ele tá falando. Então, isso faz com que a gente, mano, a gente vai evoluir, a nossa mentalidade vai ser de alto rendimento, mano. Então, tipo, isso que vai importar na hora de jogo, quando a gente toma um stomp, na hora do 3x2, que a gente vai tomar na heavy, que a gente tomou na fracture, a hora que o Arthur chega e fala, já era, resetou, mano. Porque a gente vai escutar o cara, entendeu? São esses pequenos detalhes, assim, que fazem total a diferença na hora do stage, na hora do treino, da rotina. Então, tipo, isso é uma coisa que envolve, engloba tudo, sabe? O Arthur, a nossa staff, a Loud, e os jogadores, o time inteiro. O Les também citou o Arthur quando contou o porquê escolheu ficar na Loud para esse ano de 2023. E por que vocês? É, exatamente, vocês resolveram ficar na Loud, por quê? Ah, acho que cada um... E cada um tem o seu motivo. O motivo. Cara, eu acredito que quando você está recebendo as suas propostas e tal, você tem que pensar no que vai ser melhor para você. E não só em questão de salário e tal, e em questão de, tipo, tá, com esse time eu vou conseguir ganhar no que vem? Tá, com essa organização eu vou conseguir viver bem? Tá ligado? Tipo, tem muitas questões, porque, querendo ou não, você pode assinar um contrato de um, dois anos e vai ser isso, tá ligado? Para o resto do seu tempo com o contrato. Então, eu acredito que um dos motivos, principalmente por causa da Line, porque eu confio muito no Sade, eu acho ele o melhor capitão do mundo. Confio muito no Aspas, melhor dualista do mundo. Então, muitos motivos, e principalmente também por causa da Loud. Cara, a Loud é uma ótima organização, tipo assim, a galera é muito boa, os donos, principalmente o PH e o Jean, os caras são muito... E o Matthew. Os caras realmente tentam ajudar, o Arthur também, que agora é o... O Matthew. Esqueceu do Matthew. É, e o Arthur também, que agora está um dos chefão ali. É, é. O cara era meu psicólogo, agora é meu chefe, é foda. Mas, então, tipo assim, a galera, os caras são muito, apoiam muito a gente, sabe? Então, tentam sempre ajudar com o que é preciso, sabe? Não é só questão profissional. Pois é, e como falei anteriormente, na noite da última terça, o Arthur usou suas redes sociais para anunciar a sua saída da organização. Ele postou um texto bem grande, que se eu fosse ler, ficaria bem maçante no vídeo. Mas, está aí na tela, caso você queira pausar e ler. No texto, ele conta o início da sua trajetória na Loud, fala sobre suas conquistas desde que entrou na organização, e também mostra bastante gratidão, e encerra agradecendo pelo apoio e oportunidade de fazer parte dessa história. Várias pessoas da Loud, desde Steph até jogadores, comentaram a saída do Arthur. O Sadak foi um deles, que comentou a saída falando, Você é incrível, Arthur. Muito obrigado pelo trabalho que fez comigo e com o meu time. Você me ajudou a ser o líder que eu sou. Desejo o melhor para o teu futuro. O Jean, que é um dos donos da Loud, também comentou falando, Tamo junto, Arthur. A nossa jornada foi insana nesses últimos anos. A gente conseguiu alcançar feitos que poucos conseguiram no mercado de games. Feliz de onde chegamos juntos e ansioso para ver você voar no mercado. Desejo muito sucesso aí. Mas é isso, pessoal. O Arthur era uma peça importantíssima na Loud e com certeza fará falta. Mas deixe a sua opinião sobre isso aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, um recado rápido antes da próxima notícia. Eu criei um grupo lá no Telegram para quem é inscrito aqui no canal poder trocar uma ideia comigo, sugerir conteúdo e bater aquele papo sobre Valorant. Então entra lá e vem trocar essa ideia com a gente. O link está aparecendo aí na tela, basta você digitar ele no seu navegador. Recentemente saiu um vídeo no canal da Sentinels onde eles falaram bastante sobre o Master's Tokyo. E durante essa conversa eles falaram sobre a campanha da Loud, saca só? Alright, so, Tokyo, Master's Tokyo, boys. We can start by talking maybe from the beginning point of playoffs. There were some wild upsets that happened. Loud got upset or not upset by EG. Probably felt like an upset at the time, right, boys? Yeah, the way they was, yeah, I wasn't upset. Yeah. Like, we expect, like, a big fight from them. Like a quick 2-0. Yeah, yeah. Clean. Clinical. And then the Chinese. Yeah, then Loud went down to the losing bracket and played the Chinese, also known as EDG, one of the two Chinese teams. Yeah. And they lost to them, what, 2-1, I think, right? 2-1. 2-1? Yeah. Didn't see that one coming either, personally. Did not expect Loud to get knocked out like that and I didn't know. Was it 2-1? I don't remember. I think so. I literally don't remember. I think it was 2-0, though. It might have been. Was it? I think it was a... I don't know. I don't know. I don't know. Either way, EDG, that's an upset, for sure. Yeah, yeah. EDG being Loud. It is. What do you guys think of the EDG surprise? Playing EDG in the past, like, last year, they were pretty good in scrims and then they just... They were crazy in scrims. They were really good in scrims and then they... I guess you could say they choked when the games started. Yeah. But, I don't know. They're always a good team, so I always thought if they could translate it into a match server, they would be good. So I guess they have. And, yeah, I mean, Loud looked pretty shaky in those games, so... Yeah. You know, they just got the better of them. Yeah, yeah. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Já deixe aí nos comentários, deixe também aquele like, se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí a